Para a letra D, na letra D eu tenho esse sistema de equações aqui. Primeira equação, 2x menos y é igual a 20. Segunda equação, 2x mais y é igual a 48. Podemos pegar qualquer uma delas, né? Então, vamos pegar a primeira equação. 2x, só um minutinho, 2x menos y é igual a 20. Pronto. O que a gente faz agora? Agora, nós vamos isolar o x, não é isso? Isolando o x fica como? Olha só, vamos pegar esse y aqui que está negativo e vamos passar para o outro lado. Então, vou ter isso aqui, 2x é igual a 20. O y estava negativo, vai ficar positivo. 20 mais y. 20 mais y. Pronto. Isoleu o x? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho 2 multiplicando aqui. Então, esse 2 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vou ter isso aqui. x é igual a 20 mais y, tudo isso dividido por 2. Tudo bem? 20 mais y dividido por 2. Aí, é o seguinte. Veja que eu tenho uma fração, certo? Aqui na parte de cima da fração, eu tenho uma soma, não tem? Neste caso aqui, o que eu devo fazer? Neste caso, a gente vai usar essa regrinha aqui. Não sei se vocês lembram, mas tem uma regrinha para a soma de frações, que é essa daqui. Vamos supor que você tenha essa fração aqui. 3 mais 5 dividido por 4, certo? Então, eu tenho uma soma aqui em cima. Essa soma aqui, ela pode ser dividida em duas frações. Então, isso aqui vai ficar assim. 3 sobre 4 mais 5 sobre 4, certo? Então, a gente vai aplicar essa regrinha aqui a essa soma aqui em cima. Então, eu vou ter isso aqui, x é igual a 20 sobre 2 mais y sobre 2, ok? Veja que esse 20 sobre 2 aqui, dá para dividir, não dá? Quando que é 20 dividido por 2? É 10, não é? Então, vai ficar assim, x é igual a 10 mais y sobre 2, dá para dividir? Não dá, porque eu não sei o valor de y, tá? Então, eu repito, y dividido por 2, certo? Pronto, isolei o meu x, tá? Resolvi o meu sistema de equações? Ainda não. Por que eu não resolvi? Porque eu ainda não achei o valor de x e nem de y, tá? Como é que eu vou fazer para encontrar o valor de x ou de y? Vou ter que fazer o seguinte. Aqui, não dá para resolver, porque eu tenho duas incógnitas nessa equação. Eu tenho x e eu tenho y. Se você tem duas incógnitas em uma equação, não dá para resolver, certo? Então, eu vou ter que recorrer a outra equação, que é essa daqui. 2x mais y é igual a 48, tá? Então, eu vou colocar aqui. 2x mais y é igual a 48, ok? O que eu vou fazer? A primeira coisa é o seguinte. Você está vendo esse x aqui da segunda equação? Esse x eu vou substituir por isso daqui, que eu encontrei na primeira equação. Porque na primeira equação, eu não descobri que x vale 10 mais y sobre 2? Vale, não vale? Então, o que acontece? No lugar de x aqui, eu vou colocar isso aqui, 10 mais y sobre 2. Então, vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar assim. Se eu tenho 2x aqui, 2x, na verdade, é 2 vezes x, não é isso? Então, eu vou colocar aqui 2 vezes x. Só que no lugar de x, eu coloco o quê? Isso daqui, 10 mais y sobre 2. Veja que isso aqui é uma soma, então, eu vou ter que colocar entre parênteses. Então, eu vou ter isso aqui, 2 vezes 10 mais y sobre 2, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esse x aqui, que está aqui, e troquei por 10 mais y sobre 2, tá bom? Então, este y que está aqui, eu não mexi nele ainda, então, eu vou repetir. Então, vai ficar assim, mais y é igual a 4, ok? Vou continuar em outra folha em branco. Então, vamos pegar essa equação aqui, e vamos escrever ela em uma folha em branco, certo? Deixa eu copiar ela aqui, ok? E vamos colocar em outra folha. Então, vamos lá. Colar. Pronto. Então, está aqui, eu parei aqui. Opa. Então, eu tenho 2, 2 vezes 10. Deixa eu limpar aqui a tela e escrever novamente. Vou escrever aqui, 2 vezes quanto? O que eu tinha lá dentro do parênteses? 10 mais y sobre 2. Mais y, não é isso? Isso era igual a quanto? Isso era igual a 4, tá? Então, isso era igual a 4. Então, isso é igual a 4, ok? Só um minutinho. Vou jogar essa equação aqui para cima. Ok. Ok. Então, como é que eu faço para resolver essa equação agora? Agora, é o seguinte. Veja que eu primeiro tenho que resolver o que está entre parênteses. Só que não tem como resolver o que está entre parênteses aqui. Por quê? Porque aqui tem um y, que eu não sei qual é o valor dele. Então, não dá para somar esse 10 com esse termo aqui. Eu não sei quanto esse termo aqui vale. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distribuição. Vou pegar esse 2 aqui, vou multiplicar aqui. E vou pegar esse 2 aqui e multiplicar aqui. Certo? Então, vai ficar assim, 2 vezes 10. Quando que é 2 vezes 10? 20. 2 vezes y sobre 2. 2 vezes y sobre 2 vai ficar assim, ó. 2y sobre 2. Ok? Jogo de sinal. Esse 2 é positivo e esse aqui é positivo também. Então, positivo com positivo é positivo. Ok? Este y que eu repito, mais y, isso tem que ser igual a 4. Ok? Ok. Agora é o seguinte. Aqui, nessa fraçãozinha aqui, tem como eu fazer a divisão. Tem quanto que é 2 dividido por 2? 2 dividido por 2 é 1, não é? Então, eu posso simplesmente cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 20 mais esse 2 aqui eu cortei, esse 2 aqui eu cortei, sobrou o y, não é? Mais y é igual a 4. Pronto, ficou uma equaçãozinha bem mais simples de se resolver, certo? O que eu faço agora? Agora, para me resolver essa ação, vou passar os números para o lado direito e as letrinhas ficam do lado esquerdo. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Do lado esquerdo, eu vou ter y mais y, não é isso? É igual a 4. Este 20 aqui está positivo, vai passar para o outro lado negativo. 4 menos 20. 1 y mais 1 y vai dar quanto? Vai dar 2 y, não é isso? 2 y. 4 menos 20. Quanto que é 4 menos 20? Vamos ter que fazer o jogo de sinal, não é isso? Olha só, eu tenho soma e subtração com sinais diferentes. A regra diz que os sinais são diferentes, eu vou subtrair o maior pelo menor e repetir o sinal do maior, não é isso? Então, vamos subtrair o maior pelo menor. 20 menos 4 vai dar 16. Repete o sinal do maior. Qual é o sinal do maior? Negativo. Então, vai ficar menos 16. Ok? Ok. Então, vou ter isso aqui, ó. Este y aqui, ó. Eu tenho 2 multiplicando, então, esse 2 passa para o outro lado dividindo. Então, vou ter isso aqui, ó. Y é igual a menos 16 dividido por 2. Então, esse y será igual a quanto? Quando que é 16 dividido por 2? 8. Jogo de sinal. Aqui em cima é negativo, aqui embaixo é positivo. Negativo com positivo, negativo. Ok? Então, y vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a menos 8, tá? Encontrei o valor de y. Resolvi o meu sistema de equações? Ainda não, porque eu tenho que achar ainda o valor de x. Como é que eu faço para encontrar o valor de x? Simples. Vamos pegar aqui uma equação onde a gente isolou x. Cadê? Está vendo que nessa equação aqui a gente isolou x? Vamos pegar essa equação aqui, ó. E aí, no lugar de y, a gente coloca aquele valor que a gente encontrou para y. Menos 8. Certo? Então, vai ficar assim, ó. x é igual a 10 mais y sobre 2. Então, coloca aqui, ó. x é igual a 10 mais y sobre 2. Ok? Então, x é igual a 10 mais... Quanto que vale o y mesmo? Menos 8, né? Então, vai ficar assim, ó. Menos 8 sobre 2. Detalhe, os sinais aqui, ó. Eles não podem ficar juntos, né? Então, o que eu faço? Eu vou ter que colocar esse 8, esse menos 8, entre parênteses. Opa! Deixa eu voltar aqui. Pronto. Eu vou ter que colocar... Então, olha só. Estes sinais aqui, ó. Deixa eu achar a caneta aqui. Então, eu tinha assim, ó. 10 mais menos 8. Este sinal de mais aqui, ó. Não pode ficar junto com este sinal de menos, né? Então, eu vou ter que colocar este menos 8 entre parênteses, né? Aí, eu vou ter que fazer o jogo de sinal aqui, ó. Eu vou ter isso aqui, ó. x é igual a 10 mais com menos vai dar menos. 8 dividido por 2 vai dar 4. Ok? Então, x é igual a 10 menos 4, 6. Ok? Ok. Então, x é igual a 6. Ok? Então, eu achei o valor de y. Está aqui, ó. y é igual a menos 8. E achei o valor de x, que é igual a 6. Então, qual vai ser a minha resposta? Minha resposta vai ser esta daqui, ó. Coloca aqui, ó. Solução. Primeiro vem o valor de x, né? E depois vem o valor de y. Eu descobri que o valor de x, ele vale a 6, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. 6. E o y, menos 8. Ok?